Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tira o que liga. Tira o que liga. O Ronaldo, aí tem o Ronaldo, o Ivan e o Enio. O Ronaldo é irmão daquilo ali. Olha lá. Acho que foi o irmão dele mesmo aqui. Tava perdido aqui em Minas. Ô Ronaldo, ô Ronaldo, é teu irmão. É teu irmão ali, ó. É teu irmão ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.